Olá, sou a Andréia Caires, escritora natural da cidade de São Paulo. No dia 28 de outubro, meu poema, que tem por título Cachorro de Rua, será declamado no programa Cantinho do Bar Brasil, às 21h30, pelo YouTube. Os meus agradecimentos ao mentor do Projeto Chá da Vida Brasil, Jones Pinheiro, pelo convite. Conto com vocês, hein? Dia 28 de outubro, às 21h30, horário de Brasília. Projeto Chá da Vida Brasil, incentivando o escritor.